Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão Mario aqui rapaziada, hoje trago pra vocês mais um vídeo do canal do Games Eduquês Esse aqui ó, CJ, Wesker, Messi, Batman, Mario e mais os mods Resident Evil 4 Remake Rapaziada, cara, quando eu vi isso aqui mano, eu falei, meu Deus, eu tenho que trazer Era pra eu ter trago ontem rapaziada, só que cara, ontem eu cheguei tarde pra caramba Do serviço, aí eu consegui gravar dois vídeos pra vocês e capotei, tava com muito sono Mas hoje eu trago pra vocês, lembrando que eu sempre deixo o link do vídeo original aqui no canal E outra rapaziada, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou assistir o filme do Super Mario Bros Então eu ainda não trouxe o vídeo do Nando Moura falando do filme, por quê? Porque eu ainda não assisti o filme né rapaziada, então eu não queria ter spoiler Então pode ficar tranquilinho, que qualquer coisa no sábado dia 22 sai o vídeo Reacts do Nando Moura falando do filme Belezinha rapaziada, eu espero de coração que vocês curtam esse vídeo aqui Já vamos deixar o like pra dar aquela moral, se inscreva no canal se não for inscrito E é isso, sem mais enrolação, bora pro Reacts Nossa senhora, esse dedo aí Aí galera, o Carl Johnson vai caçar a Ashley Meu nome é Carl Johnson Vamos lá galera, se prepara pros mods hein Rapaziada, eu ainda tenho que ficar tranquilo, eu sei que eu tô atrasado os vídeos do Max, eu vou trazer também Vou trazer os holanzoca do Freds lá, fica tranquilo que eu vou trazer rapaziada, tá ligado que aqui é nóis Hum O que é isso, cara? Rom... 21, 21, 21 Rapaz! Com licença, obrigado. Rapaz, ó. Pegou! Headshot esse jeito, que isso, hein? Esse jeito tá aqui, ó. Eita, maluco! Pera, tio! Ai! Bala na cara dele! Que da hora, mano. É, CJ, tá habilidoso, hein? Olha lá, ganado Alexandre de Moraes. Bora, bora. Cadê? Cadê? Aparece? Vem! Eita! Cortou o cara no meio! Sobrou só a cintura do maluco. Puta porra. E atrás do quê? Tá na frente aí, ó. Caraca, peraí, rapaziada. Tá ele que deixou rápido, né? É, tá normal. O maluco rebolou, ensambou. 45 cm no peito. Ó, galera, olha isso aqui. Granada de flecha virou uma tocha do Minecraft. E tem mais. Granada de mão. Que, 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 que? Porque bola! Não sabia. Então vamos! Sai, vé! Bitch! Bitch! Uhul! Que gostoso, mano. Pera, pera, vé! Ó! Eita porra! Que trituré caraca do time! Sai daí! Já saiu como? Virou peneira. Ó! Olha só! Que bacana! Nossa, Big Smoke! Big Smoke! Vai, galera, tá vindo, tá vindo! Big Smoke, mano, querendo catar o CJ aí. É treta, hein? Treta das antigas da Grove, ó. Ó, ó. Vem, Big Smoke! Fuck you, man! Opa! Bala na cara! Tá vindo, tá vindo, hein? Tá vindo o Big Smoke! You're a fool! Big Smoke! Big Smoke! É eu! Calma! Abre, vai! Abre! Vem! Isso, pode vir! Vai! Vai morrer! Fala o bicho lá, 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 lá! Abre, mano! Pera aí! Pera aí! Que isso? Que isso é duro? Que isso é duro? Ah, assim até eu! Vai! Cai! Come on! Toma! Tá bravo! Tá bravo! Tá bravo! Caraca, da hora os mod, rapaziada! Ainda vai ter mais, né? Vai ter o Messi! Vai ter o Messi! O Messi não... O Messi é a mais! O Messi é a mais! O Messi é a mais! Morreu! Pera aí, caraca! Pera aí! Pera aí, caraca! Pera aí! Faz cara feia não, tio! Caraca, essa arma é louca! Toma! Pera aí, senhora! Pera aí, senhora! Oi, tio! Ela é louca! Sai! Na base de uns 15 tiros! Ô, tiozinho! Muitos tiros! Vamos começar! Vambora! Sai, porco! Fura a bunda do porco! Esse porco é safado, hein! Oxi! Tem pouco a pessoa errada! Pera aí, Zé! Vai com calma aí! Olha o tamanho do meu 38, ó! Isso aqui é pra matar vagabundo! Sai daqui, sua capivara! Elimina! Tá bom! Lá vem os merda! Tá vindo aqui já, velho? Mas, galera, e aí? Três balas no coquinho! Vem! Abre! Come on, asshole! Rapaz! Olha, velho! Olha, o CJ com fuzil visar, louco! Vai, cê, tem uma senhora aqui! Não, velho! Não! Vem! Ó, velho! Tá com Parkinson? Trilha meio pra caramba! Vem cá, velho! Chega aí, galera! Vem! Ave Maria! Ó! Caraca, mano, assim, se eu tivesse já no começo essas armas aí, eu jogaria tranquilo. Nossa senhora! Vem, vem! Vai ficar fácil, né, rapaziada? Calma! Só vem, rapaz! Só vem que nós fura! Atirei nos dois! Senhora! Galera, só sobrou pra nadar, velho! É, esse é o bom da morte! Corra, hein! Pera aí, Hannigan, agora não! Pera aí, tô bugado, pera! Vocês estão vendo, né? O Liam, perna, não tem cabeça. É que é o seguinte, o mod do CJ foi feito por Liam de jaqueta. Aí, bugou, acabou o CJ, infelizmente. CJ vai só até aqui. Fazer o quê? Galera, na moral, vocês não vão acreditar. Tô jogando com o Esker, mano. É o Esker. Que sacanagem, mano. Sacanagem, mano. Todo mundo... Tá, David Jones tá passando mal nesse momento, ele tá doido. Vira ruim, não. É o Esker, mano. Me agarraram por trás. Ah, é assim, hein? Volta, velho. Olha, a velha voltou a ser a metade. Senhora! Quebrou, velho! Senhora! Fuzila, fuzila! Olha lá, olha lá, olha lá! Caraca, mano! Olha isso aí que da hora, velho! Olha lá! Olha lá, galera! Nossa, é até satisfatório ficar jogando assim, ó! Olha que barulho! Vem cá, velho! 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 Ali, 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 ó! Pula aí, pula aí, velho! Pula aí, velho! Tá bom! Tá porra! Vou te mostrar o forasteiro. Ave Maria! Wesker, velho! Ô, careca, vem cá! Nossa! Nossa senhora, galera! Você acha que é vergonha, velho? Vem, tio! Que não, opa! Que não, opa! Sai daí, tio! Pode me matar! Você é louco, cachoeira! O que você tá fazendo aqui, velho? Meu Deus, é o Shrek! Meu Deus, é o Shrek! Ô, galera! Tá vindo lá o Shrek! Vem cá! Oxi! Quê? Tinha uma bomba aqui! Vem, Shrek! Vem, Shrek! Vem, Shrek! Vamos, Shrek! Vagabundo! Vamos! Morreu! Ó, galera, que eu tô na mão aqui, a pokebola. E aqui na porta tem um cagão. Aí! Agora cabe... Mano, bateu na cabeça dele, a pokebola. Foi, foi! Pera, tio! Pera, tio! Pera, tio! Ó, tomando revolvinha. Caraca, mano! Olha o... Como é o nome desse aí, rapaziada? Galera, a missão foi passada por... Meu Deus. O Batman. Pode ver aqui, ó. A cara do Leon. Se bem que o cara... O cara saiu na porrada com... Com o Superman, né? O Batman. Não dá hora desse meme. É a cara da menina. A menina começa a rir, velho. É o Mario... É o... Esqueci o nome do... Toad, né? O Mario é foda. É o Toad do Mario aí, com o bicho. E o Batman salvou. E vamos nessa. Vem, vem! Asgatinho, que eu calmo a módio nos cachos. O que é isso, Batman? Aqui, ó. Vai, Batman! Batman furou com a sua bate-faca. A faca perfeita pro combate. Aqui, morcegão. Cheguei! É o Batman, velho. Pokebola, vai! Bate pokebola. Mano, não é... Nossa senhora, mano. É uma 0.50, né? Vamos, galera. Ruxando, ruxando, hein? Vem! Batman! Ó! Batman! Ah, pô! Eu já era. Eu já era. Meu Deus, o Batman vai tretar com o bicho do lago. É, o Batman não tá bem, não. Que porcaria! Que isso que dá pra comprar coisa de segunda mão! Eu ia fazer isso com o meu computador, rapaziada! Só que eu tinha esquecido de apertar o botão da fonte. Tá quase tacando ele no show, igual a Seu Madruga. Mas que porra é essa? Certo? Então, galera, esse bicho é o seguinte. É o Thomas, o trem do lago. Eu não acredito no que eu ouvi. Ai, 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 ai! Ah, mano, pera aí. Aí, galera, aí, galera, aí, galera, lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Pera, Thomas! É o Thomas, o trem do Rio, velho? Pera aí, para, para desviar aí, mano! Ixi, o Batman tá indo pro pau, ó, morreu. Bati no tronco. Vai, pô, homem. Nada de exato. Vamos! Agora é a minha vez, dá na bunda dele. Vai! Vai! Não! Que? Eu não sei nem onde eu tô. Onde que eu tô? Mano, eu tô dentro da boca do Thomas! Vem pra cá pra tu ver. Tudo morre no pau. Fala, galera! Vem pra cá pra tu ver. Tudo morre no pau. Turei o Thomas, hein? Satanás! E aí, mercante, conhece o Mario? Meu Deus do céu, mano! Hoje eu vou assistir, rapaziada! Mario tá aqui, mas não é por acaso. Ele tem uma missão. Mario tá pronto, hein? Então, tem o portão aqui. E aqui, mano, vocês estão ligados, estão ligados, estão ligados. Eita! É o gigantono. É, se bem que o Mario derrota um monte de bicho. O Mario tá com 38... Tá com 38 na cintura. Puta merda! É o Bowser, mano! Que da hora, velho! Desgraçado no copa! Peraí, peraí, peraí! Peraí! Peraí, 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 Bowser, peraí! Vai agarrando o Mario e fish. Vai agarrar a Peach, se você não quer a Peach, se você não pega ela. Vai lá pegar a princesa e vai lá, velho. Mano, a cabeça do Mario é grande, você não vê a mira. Ah, mano, pelo amor de Deus, eu vou cortar essa parte, mano. Eu vou cortar essa parte, mano. Caramba! Segura! Ah, cara, games emu, games emu, games emu, games emu. Caraca, tá da hora, mano. Tá bonito o estilo do Bowser. O Mario também tá, né? Porque a gente não consegue vir à frente direito, né? O Mario aí, mano. É, ué. Peraí, Bowser, pera, Bowser. Vem, vem, vem. Ah, meu Deus do céu. Ah, chegou o Toad, o maluco lá, o cogumelo lá. Copa aqui, licefado. Você vai morrer. Vamos! Vai, Mario! Que isso, que que isso? Tudo errado. Que que isso? Aê, Mario. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Mordeu o pé do Bowser. Eu vou até dar uma bifuda. Oh, oh, zoa o Toad não, hein, Mario. Onde? O Bowser tá bêbado. Ficado de cachaça, né? Fuzila! Ficado de cachaça. Tom, vamos morrer em copa. Meu Deus do céu. Coitada da Eve. Tapa! Mano, tem que combater ela com o Dalakar, que tem que levar ela lá no braço. Não bate, mas aguenta. Vixe, aparece um botijão, mano. Vira o tamanho da pança? Vixe Maria, mano. Ai, confia em mim. Não, mano. Não tem como, cara. Não, o homem é de aço. Não, o Batman não. Desde quando o Batman tem a força do Superman. Não é possível. Nossa senhora, hein. Vou te falar. A Ashley comeu todos os ganados. Tá moscando, velho? Tá, peste. Pra cá, pra cá, pra cá. O maluco comendo a perna. Eita, galera. Quero pegar ela. Vai ficar fácil. Nossa, Sam Messi, mano. Meu Deus. O que a gente faz? Seu pai confia, tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Que sacanagem, mano! Aí, galera, dá uma olhada. Lionel Kennedy, o cabelinho, o cabelinho, ó. O cabelinho, tiozão. Segura o forasteiro aí, vai. Flaga, flaga! Lionel, bom de bola e bom de tiro. Flaga lá, 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 lá. Ai, minha nossa. Fura lá, fura lá, fura lá. Ai, minha nossa. O que? Queimaram o Messi, pera aí, pô. Queimaram, né? Aqui, ó. Ai, minha nossa. Nossa, essas chaves, mano. Chaves é muito bom, cara. Terminou de matar. Terminou de matar, meu Deus. Cara do lado dos, nem vi, mano. Na nossa frente, Jesus. Ancara, Messi, Ancara, Messi. Eu também coloco esse meme aí. Pô, tio, você chata, tio. Quer mirar, bom, bom. Quer mirar, bom, bom. Aí, sai daí, sai daí, sai daí. Caraca, da hora, mano. Pega ela, ó. Tá lá, no meu meio de opinião, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Nossa, vai, o brasileiro. Pra mim, o melhor que eu vi jogar foi esse cara. Esse cara joga demais, velho. Aê, trouxa, toma. Vem, vem. Ô, maluco, segura o grosso. Mano, headshot de bazuca. Segura. Ai, morreu. Off. Messi é bom de chute. Joga a bola, é, ó. Uai. Pera, pera. Ah, tá chutando também, é? É, tá chutando também. Vai, cai, maluco. Mano, o Chapolin é a mais, mano. Vamos lá, galera. Chapolin, Messi, nação aqui, hein? Meu Deus do céu, mano. Pera aí, maluco. Pera, tio. Olha aí, galera, chutando. Messi, bate falta, filho. Vai tirando. É bravo. Pra trás. Olha o Chapolin chutando. Vem, não, tio. Falei pra não vir. Vai, Messi. Segura o grosso. Sumiu. Tá, porra. Ah, não, mano. Não, o Edu é gênio, cara. O Edu é gênio. Não, 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 não. Vai, Messi. Segura o grosso. Sumiu. Tá, porra. Ancara, Messi, Ancara, Messi. Ancara, Messi, Ancara, Messi. Ancara, Messi, Ancara, Messi. Ancara, Messi, Ancara, Messi. Ancara, Messi. Ancara, Messi. Ancara, Messi. Pera aí, pera aí, pera aí. Bazuca nele. Todo mundo morreu. Por aqui, corre. Então, galera, vou nessa aí. Trouxe aqui uns mods. E olha os mods. Que da hora, meu. Batman, CJ e é nóis. Vamos nessa aí, galera. Caramba, que da hora, velho. Acabou, rapaziada. Deixa eu dar meu like aqui, pera aí. Já deixei meu like, cara. Não tenho o que falar aqui, não, mano. Pô, o Chapolin, pô. Quebrou, foi o Chapolin. E o Batman aguentando a Ashley de 200 quilos. Não tem como, cara. Não tem como. Tinha que ser o Superman. Mas, rapaziada, já deixei meu like. Já deixei meu like, né? Já deixei o like, faço o mesmo. Deixa o like também. Lembrando que tem a playlist só dos vídeos do GameZ2. Sempre deixa no final dos vídeos, tá, rapaziada? O link original do vídeo vai estar na descrição. E já faz o seguinte. Se inscreve no canal pra dar aquela moral. E pode comentar quais próximos vídeos você quer ver aqui. Belezinha? Forte abraço. Valeu e falou. Caramba, essa é p***.